Bom dia com alegria! Lê em sua Bíblia 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja verdadeira ensina os princípios bíblicos de saúde, alimentação saudável e equilibrada, hidratação do corpo com água, prática de exercícios físicos, sono reparador, equilíbrio na prática do que é bom e abandono do que é prejudicial, respiração de ar puro, banho solar e confiança em Deus. Gênesis 1, 29. Levíticos 11 Têm todos um bom dia e fiquem todos com Deus!